E saindo aqui de, saindo aqui galera do, do, de Morelândia, mais ou menos aí, o carro deu uma realinha, tem que ver, saindo aqui de Morelândia, eu senti do carerizinho, pegar a subida da serra, eu tô querendo ir no, 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 lá no lugarzinho que agora eu esqueci o nome do, do Brad Knight, mas isso aqui se não vai voltar de ré também, que esse povo são, malassombrados, deixa eu olhar aqui se tá filmando, se tá filmando realmente, pra eu não tá conversando sem, são, duas e, uma e cinquenta e nove. Tá filmando aí, tamo saindo aqui de Morelândia, pra carerizinho, até aqui deu, deu treze quilômetros, setenta, setecentos metros, treze quilômetros, setecentos metros, então são, uma hora e cinquenta da tarde, um parquezinho aí, ó, eu não gosto dessa cama aí, né, andei, quase botou os balfos pra fora, quando menino, quando rapaz novo, né, isso aí não é instrumento de gente não. Prefeitura de Morelândia, ó, tá dando, tá arrumadinha até, tá bem, ajeitadinha, pra ver se não tivesse, um posto que a gente paga na cidade, pra ver as coisas, belezal, não é mole. Aí, o posto Petrovia, tá de Petrolina, sério, esse posto, mas tá tão longe de Petrolina aqui, tá quase a trezentos e, tá, tá trezentos quilômetros mesmo, já, Petrolina aqui. Olha a lojinha dos mundinhos, então vamos lá, vou, vou arrochar aqui, aqui tá, mas sei que de que é língua de papagaio, eu achei que ia tá tudo molhado, então aqui, daqui no Juazeirinho, são seis quilômetros, então nós vamos gravar até chegar lá. Só andar com cuidado, que eu não tô conhecendo, não conheço bem, como é que tá a estrada aqui, como é que é, se ela é derrapadeira, derrubador de motoqueiro ou não, então vamos só andar de boa mesmo, entrar nos quarentão, que a estrada da serra lá em cima, é complicado, lá em cima é complicado o negócio. Botei vinte e cinco reais de gasolina, deu três litros, e a gasolina lá em granito tá de oito e dez, oito e dez vezes, oito e dez vezes dois dá dezesseis reais e vinte centavos, dá vinte e quatro e trinta centavos, então vinte e cincão dá três litros. Três litros aí de gasolina, aí eu já tinha um ponto, aí aumentou mais um ponto, então eu tô numa tocada econômica, o modo eco tá acendido direto, então vai dar certo a gente, a gente resolver. Então eu só vou ir pra galera de Morelândia, Pernambuco, que está aí assistindo esse vídeo aí, de onde vocês estiverem, fora da terra natal de vocês, Morelândia, estamos saindo aqui fora da cidade. Antigamente, quando eu era menino pequeno, que morava aqui com meus avós, aqui já era a zona rural das mais bravas possível, que era tudo mata aqui do lado direito e do lado esquerdo, já mata pesada mesmo, depois foi que foram desmatando e fazendo casa, ainda tem casa já quase chegando no Caririzinho. Ó, aqui é tudo povoado agora, é mais deserto que nem nos anos oitenta, não, eu morei aqui com minha avó nos anos oitenta e quatro, oitenta e seis, na oitenta e quatro eu tava em, se me lembro, meu pai tem uma ficha na carteira dele, de mil novecentos e oitenta e quatro, ele tava na, 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 em, meu nome, meu pai, em Itaparica, fazendo aquela barragem, trabalhando na barragem do Paulo Afonso, e estavam trabalhando, não sei se era terminando já ou era começando, só sei que foi nos anos oitenta, oitenta e quatro pra aí, oitenta e oito eu tava em Orocó, eu também passei um tempo em oitenta e oito aqui também, uns meses com minha tia, uns tempos, passei, não sei se passei um ano, estudei um ano, como foi, e disse que foi, aí eu fui embora pra, pra Orocó e daí já não voltei pra estudar mais, em canto nenhum, parei de estudar também, de todas as escolas, fiz só a terceira série, eu também não sabia que se a gente parasse de estudar, podia um dia voltar, se quisesse, aí o pessoal da roça não entende bem, aí podia, se eu tivesse sido aprovado um ano, mas no outro ano eu podia voltar e estudar, mas eu não sabia que era assim, então, acho que eu achava que parando, era parando de tudo, nunca mais estudava, e o pessoal, a mãe também não tinha essas coisas, eu vivia ocupada trabalhando, meu pai, ele vivia meio no mundo da lua, meio bebia cachaça, era aquele fuá todo, batia em mãe, era aquele negócio terrível, então a gente não aprendeu aquele amor de filho com o pai, mas só mais com mãe assim, o pai a gente respeitava mais porque, na base do chicote, não era porque o amor falava mais alto e tal, não era o medo mesmo que falava mais alto, e aí a gente tinha uma certa obediência, mas nunca obedecemos a ele por amor assim, dizer, é porque o pai está dizendo, não, não obedecia a ele por medo mesmo de apanhar e tal, essa é a dura realidade de muitos, nem eu, então, mas graças a Deus, depois que crescimos, nós temos ele conosco, não o maltratamos, pois é nosso pai, e está conosco, graças a Deus, está lá, então, aqui é os torrões dele, de minha mãe, aqui no Caririzinho, vamos filmar aqui o Caririzinho para vocês verem, ou o Caririzinho não, o Juazeirinho, me dá mais uma andadinha para ficar mais fácil de vocês entenderem, dá uns 6 quilômetros, eu acho, aqui tem uns quebra-mola, e uns... água choveu aqui, mas a água corre já direto para o açude, para dentro do riacho, o riacho é aqui, que cai dentro do rio Brisa, quando o açude enche, aí dá certo cair, mas agora eu acho que o riacho não está botando, não, cheia não, eu acho que não, ali na Passais Moiada, nas Lais, nós vamos ver se está ou não, mas as Lais ainda estão um pouco longe daqui, ela fica mais próxima do Caririzinho do que mesmo daqui, aqui é o lugar que Moremoto também mora, que se criou aqui desde menino pequeno, os tios dele, ele, o pai, aqui, então, aqui é o Juazeirinho, já estamos se aproximando do Juazeirinho, então, vamos vendo aí os torrões natal de vocês, da minha família, e todo mundo aí, gravando aqui para vocês direto dessa câmarazinha, como é que é trefe, mas é a imagem que temos no momento, e o salvo aí para a galera, meu, Jorda da XRS, quiser ir por aqui para o Ceará, dá certo também, Jorda, só entrar em Morelande e pegar essa estrada aqui, ela dá, você tem uma ideia de granito, a ponta da serra descendo para a barbalha, são 54 quilômetros, e de granito até em cima na serra aqui, até aqui em Cariririmirim, Cariririmirim, são 26 quilômetros, então, já andei 13, vamos olhar quantos quilômetros temos aqui, preste atenção na estrada, a estrada aqui é meio esquisita, 17 quilômetros, 17 quilômetros só, e eu quero gravar a subida da serra, eu queria ir lá no, 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 coisa, no Oidalgo, não sei o meu nome, mas agora já é uma hora e tanto, e hoje é sexta-feira, daqui a pouco, já é dia de dia santo, dia santificado, dia abençoado e santificado por Deus, então, eu não quero, eu quero já estar em casa, de boa, fazendo meus corre-por-lá, fazendo minhas pregações lá no meu microfone, lendo a palavra de Deus, falar nisso, rapaz, eu passei batida, agora é meio-dia, sem ler, quer dizer, eu peguei ali a palavra de Deus para ler para uma menina que estava descrente de tudo da vida, disse que não acreditava na Bíblia de Crente, eu peguei, puxei ela para o lado da Bíblia Católica, também não acreditava, só queria ser católica mesmo, eu disse, e como é que é católico se não acredita em Deus, se não acredita no padre, na mãe do padre, na avó do padre, no sobrinho do padre, na parentela do padre toda, como é que quer ser católica desse jeito, como é que crê em alguma coisa, não, eu quero viver minha vida do meu jeito mesmo, não sei o que, ai, 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 não sei se ela estava cismada, era porque eu queria, porque minha tia, na verdade, minha tia é evangélica da Assembleia de Deus, e, ai, a casa aqui de meu avó, fizeram outra casona aqui bonita, branca, e lembra, e ficou bonita aqui, ai, eram as terras de meu avô, os terrenos, e está aí o pessoal, ai, o rapaz, aqui, limpando, opa, vai limpando aqui o coisa, e ai, eram os terrenos de meu avô, de minha avó, bem, aqui era a casa de Piaquinha, ó, não vou passar lá hoje na casa de Piaquinha, porque quando eu voltar já vai estar mais tarde, já vai ser as três horas, já vou passar quase que direto, deixa eu ver o que é que eu deixei lá na casa de Piaquinha, eu dou minha blíbia, né, mas eu pego outra hora, eu vou passar direto, vou dar um, eu vou passar direto, porque senão o Piaquinha vai me empalhar e tal, e já estou com algumas coisas aqui, eu vou deixar a blíbia lá, é só assim ela dá uma olhada, como é que é realmente essas blíbia desse povo, e se anima, então vou passar direto, não vou passar nem lá, porque ela está querendo me empalhar, umas coisas, eu tenho que voltar lá só depois, e olhar os outros negócios, que eu já olhei a antena lá e tal, a antena não, a televisão dela, e arrumei, então vamos chegando aí galera, aqui já estamos perto dos 18 quilômetros de distância, de granito, estamos pertinho, cadê? Duas horas em ponto, ó, 19, estamos com 19 quilômetros já aqui, e aí aqui a casa dos meus parentes também, Tio Geraldo, galera aí, Tio Geraldo, são primos meus, primos legítimos de meu pai, Tio Geraldo, Tio Geraldo, e tio meu por parte de minha mãe, que ele é irmão do meu avô, pai de minha mãe, então é Tio Geraldo porque ele é Tio de mãe, e primo Geraldo que é primo de pai, é primo de tudo, ele é, então é isso aí galera, vamos que vamos, desentrulhando o bagulho, e fui, vou desligar a câmera aqui, para nós poder gravar mais uns trechos aí, na casa de Tia Quim, acho que era essa, tem uns torrões na frente, as pedras, e vamos embora, aqui nós já vamos perto do, já vamos perto do, da passagem moiada aqui, esqueci o nome do lugarzinho aqui, é um lugar que a gente esquece o nome, porque nem sabe direito dele, mas aqui já estamos perto do Caririzinho, né, Caririzinho nós já estamos bem próximos, falta aí uns 6 quilômetros, daqui para o Caririzinho, então vamos, prestar atenção aqui, que essa estrada é bem acidentada, bem feia, para derrapar o pneu dianteiro, e acabar, largar, a bunda no chão, é de jeito demais, ficar meio com a bunda doendo, de pedrada, mas eu estou a devagar aqui, ó, como está aqui ruim a estrada, vai boinha, vamos embora, vamos embora, a gente está jogando por os cantos, deixa eu ver como é que está o pneu, o pneu está normal, acho que é as pedras mesmo que está, vamos passar aqui na passagem molhada, na passagem molhada aqui da, da manga da Oronça, aqui é o, eu esqueci esse lugarzinho, mas aqui é o lugar de, do povo de Dona Ivete, de Dona Alice, desse povo aí, de Rizalvo, do povo de Rizalvo, que é casado com graça, do seu Geraldo Padeiro, meus avôs moraram para cá também, aqui é um barzinho lá, onde João Zinha, né, tiveram por aí, bebendo umas cachaçadas, aqueles são, eram um pingusque só, aqui o barzinho, nas lajas, aqui as lajinhas, chama, aqui era um barzinho, tem uns teóscos, que não sei se tem, aqui, essas casas aqui, a galera aí, e vamos, e vamos filmando aí, os torrões de Morelândia, Pernambuco, as lajas é bem aqui já, pertinho, quando eu pegar essa subida aqui, aqui tem um pé de embozeiro, ali perto da onde está aquela vaca, já estamos com 20 quilômetros, 20 quilômetros, ou quer dizer, duas horas da tarde, 20 quilômetros ponto 6, então vamos lá, eu vou ter que deixar um espaço no cartão, pra gravar a ladeira lá, do negócio que eu quero subir, que eu quero chegar lá nesse sítio, como essa, eu não me perder no meio do caminho, e sair de outros buracos, mas, eu quero ver aquela bendita ladeira, pra botar gasolina na moto, para justamente pra isso, aí eu acabo não, não ver a bendita ladeira, é de ir lá, se calcando, bocado de vaquinha aí, no meio da curva, quem anda ligeiro, é complicado, pra se livrar de um acidente, com essas vacas aí, então, a lá, aqui, é aqui, a casa de seu, nem ali não, ali é só um barzinho, a laje é aqui, vou descer aqui, essa ladeira correndo, tá aquele pau, vamos lá, da carreirinha, é aqui, as lajes, a casa de girlene, do povo de girlene, do povo de risalvo, de rogoberto, é por aqui, essas casas aqui, esse riacho, quando está botando, eles não passam lá, para o outro lado não, que é complicado, é aqui, sai lá do outro lado, naqueles outros riachos, do outro lado do riacho, uma vez, o riacho levou até a casa deles, com tudo, derrubou, e levou, os móveis, tudo para dentro, do açude de Morelândia, açude do governo, um enchente nos anos, acho que nos anos 80, ou 70, sei lá quando foi, então, é isso aí galera, aqui é outra casa, de outros pessoal, que eu conhecia, acho que aqui é a casa, de minha avó, que o rapaz pulou de cima, e quebrou, e caiu lá embaixo, o velho pediu para dormir, e acho que foi nessa casa aí, que a calçada está meio alta, e é uma calçada muito antiga, devia ser aí, que minha avó morava, e deu uma briga ao pessoal, e o velho foi esquecer, de dizer o velho, que a calçada era alta, o velho saiu com a minha, é bala, no chão, ai meu pai, minha costelinha, o velho quase morre da queda, rapaz, e naquele tempo, o povo era muito hospitaleiro, mas era descuidado, esqueci de dizer, o povo tinha os paranauê aí, ai o velho, ai meu pai, minhas costelinhas, quebrou, eu enxergo, deu uma botada de água por aqui, e tirou o bagnet, aqui as lives galera, então vamos lá, e já estamos chegando, perto do caririzinho, opa, vamos baixar, mas a pancada do mar, que o negócio, não é bom não, aqui não, aqui está bem chuidinho, a poeira está pouca, então a câmara, suporta passar, por um carro de boa, e é isso aí galera, fui, quem gostou do videozinho, deixe o like, se inscreva no canal, e vamos que vamos, se inscreva no canal, e vamos, e vamos,